Bom, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Ruivo, tá um grande frio hoje, né? Olha só, galerinha, meu amado Ruivo. Primeiramente, vamos falar hoje dos tipos de sujeito. Mas antes, primeiro dia do minicurso, lotação total. Não é isso, amado Ruivo? Tivemos que mudar de sala. Tivemos que mudar de sala porque a procura está sendo enorme. Olha, lembrando que é o primeiro dia. Imagina daqui a pouquinho que nós vamos mandar aquela surpresa em sala de aula, Ruivo. Sim, vai ter uma grande surpresa que nos próximos dias nós vamos revelar pra quem estiver matriculado. Então, galerinha, com vocês, os tipos de sujeito. Professor Jackson Bezerra, mestre do Português do Zero, que logo, logo, nova turma do Português do Zero, quando? Agosto, agosto do Português do Zero. É isso aí. Vamos lá. Meus amigos, falar de sujeito é falar do termo mais importante dentro da oração. Primeiro, nós temos que aprender a identificar o sujeito. Como é que eu identifico? Eu vou destacar o verbo e vou fazer a pergunta quem para a pessoa ou a pergunta o que feita ao verbo. A resposta de uma dessas perguntas, apareça como aparecer ou onde aparecer, nós vamos chamar de sujeito. Portanto, o sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita ao verbo. E existem alguns tipos de sujeito que as bancas costumam cobrar. Por exemplo, quando é que o sujeito é simples? O sujeito é considerado simples quando ele possui apenas um núcleo. Mas, professor, e o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o substantivo ou palavra substantivada. Não importa o tamanho do sujeito, não. Se só tiver um substantivo nele, esse sujeito é simples. Então, se eu disser assim, os bons e dedicados alunos chegaram ao colégio. Faço a pergunta ao verbo. Quem chegou ao colégio? O sujeito vai ser os bons e dedicados alunos. Veja, bem grande. Mas, dentro desse imenso sujeito, só tem um substantivo. Qual é? Alunos. Por isso que esse sujeito é chamado de sujeito simples. Agora, se eu disser, chegaram ao colégio Show e Cardoso. Olha só. A bagunça começa. Chegaram ao colégio Show e Cardoso. Quem chegou ao colégio? Show e Cardoso. Tem dois substantivos aí. E se o sujeito possui mais de um núcleo, ou seja, mais de um substantivo, aí esse sujeito já vai ser composto. O sujeito composto possui mais de um núcleo. O sujeito implícito ou desinencial, também chamado de oculto, elíptico ou subentendido, vejam, cinco nomes. Implícito, desinencial, oculto, elíptico ou subentendido, é o sujeito que você faz a pergunta quem e aparece como resposta eu, tu, ele ou ela, nós ou vós. Sem estar escrito na oração. Por exemplo, estamos felizes. Quem está feliz? Nós. Mas não está escrito na oração. Então o sujeito é implícito ou desinencial. E você também pode chamar de oculto, subentendido ou elíptico. Temos ainda o sujeito indeterminado. Quando é que o sujeito é indeterminado? É muito simples. Duas situações para eu ter sujeito indeterminado. Com o verbo na terceira pessoa do plural, sem que o sujeito se encontre escrito na oração. Por exemplo, chegaram felizes ao colégio. Quem chegou? Eles. Eles ou elas, mas não está escrito na oração. Então o sujeito é indeterminado. Indeterminado ou sempre que você tiver VTI, VI, VL ou VTD mais SI mais preposição. VTI mais SI, VI mais SI, VL mais SI, VTD mais SI mais preposição. E esse SI é o índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de alunos. Nossa próxima dica vai ser sobre funções do SI. O SI como índice de indeterminação do sujeito ou como partícula passivadora. Nesse caso, VTI mais SI, o SI é índice de indeterminação do sujeito e o sujeito vai ser indeterminado. E finalmente, o sujeito inexistente. Sujeito inexistente é o sujeito que não existe. Quando o sujeito é inexistente, o verbo é impessoal. Os verbos impessoais mais conhecidos, que geram o sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Ou indicando o tempo passado ou transcorrido. Verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza. Ou o verbo fazer, indicando o tempo passado e transcorrido. Por exemplo, faz 10 anos que almejamos coisas melhores. Faz 10 anos e nunca fazem 10 anos. O sujeito aí é inexistente. Houve momentos que fiquei feliz. Houve momentos. Verbo haver no sentido de existir. Sujeito inexistente. Não se esqueça de que verbos que indicam fenômenos da natureza também geram sujeito inexistente. Ok? Aí a dica dos principais tipos de sujeito. Geração Concurseira, professor Jackson Bezerra, meu amado ruivo. Colégio de concurso, antenados, 24 anos para deixar vocês sempre super atualizados. Beijo a vocês. Tchau, tchau. Grandes conquistas começam aqui. Valeu. Tchau.